Você fala como cebolinha, ou seja, troca o R pelo L? Palabéns em vez de ser parabéns, caleta em vez de ser careta? Ou conhece alguém assim? Este vídeo é pra você! Se inscreva neste canal, compartilhe esse conteúdo e ative as notificações pra receber mais conteúdo sobre a sua dicção, porque ter uma boa oratória, comunicar bem, de forma saudável, te ajuda a ser mais respeitado, valorizado e reconhecido no ambiente de trabalho e na sua vida pessoal. Vamos lá do tal do R, ou seja, aquela pessoa que tem distorção nesse som e alguma dificuldade em pronunciar o R de forma correta. Isso é muito comum. Muitas pessoas chegam no meu consultório e relatam Silvio, eu não consigo fazer esse R de uma forma adequada. Ou ele omite, ou seja, às vezes quando ele fala, ao invés de falar para, ele fala paia? Ou ele faz uma distorção, ou vibração de língua mais posterior, ao invés de ser para, ele faz para? Ou às vezes ele troca por outra palavra, tipo paga? Ou seja, outro som. Então preste atenção como você faz esse som para você comunicar melhor e ter uma dicção adequada. Por quê? Qualquer alteração desse R, a pessoa vai perceber e vai dar ruído na sua comunicação. Então vamos lá. Como que a gente vai falar de uma forma correta esse som do R? Quem tem essa alteração, é claro. E também vou te dar dicas para você melhorar a sua dicção para comunicar melhor. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender qual é o ponto articulatório correto quando a gente faz o R. Normalmente, a língua sobe até lá no céu da boca e vibra dessa forma aqui. Rá, ré, ri, ró, ru. Muita gente, em vez de vibrar com a posição da língua anteriorizada, ela vibra com a parte posterior. Vou pegar minha língua aqui e vou te mostrar. Acredito que assim vai ser mais didático para você entender. Então vamos lá. Quando eu faço R, você sobe a sua ponta de língua, ou seja, sobe a sua ponta de língua e vibra até o céu da boca, tá? E aí, há pessoas que em vez de vibrar essa ponta de língua, ela vibra a parte posterior da língua e aí distorce o som como R, e não R. Isso é a vibração adequada. Língua em cima, vibrando. Mas cuidado, se você tiver um freno lingual, que é essa membrana que liga, aqui não tem essa membrana, mas que liga a língua até a mandíbula, você tem uma limitação, você não vai conseguir. Então é importante você fazer uma avaliação fonaudiológica para ver como que está essa função desse freno para não limitar essa vibração de língua, tá? Então vamos lá, passo a passo, para você melhorar a sua dicção e falar melhor, principalmente nesse som do R vibrante. E sabe por que eu vim nesse assunto aqui? Muitas pessoas me perguntaram sobre isso. E a gente sabe como uma alteração do R tem um impacto direto na sua comunicação. Então o primeiro passo, identifique como produz o R de uma forma adequada, que é elevando a língua, vibrando e voltando. Então é R. Segundo passo, você vai fixar falando várias palavras com o R. E o terceiro passo é automatizar. Além de falar palavras, comece a falar frases e treine isso. Agora, se o seu caso for uma anquiloglossia, ou seja, um freno lingual curto que não deixa essa língua vibrar, é fundamental você procurar uma ajuda fonoaudiológica para avaliar essa questão funcional. Além também, se for uma alteração muscular de língua, você também pode ter um apoio e um tratamento efetivo através do fonoaudiólogo. Isso é fundamental. Eu, como fonoaudióloga Silvia Andrade, estou aqui para te auxiliar, porque eu já atendi mais de milhões de pessoas que já querem trabalhar a sua comunicação, a sua dicção. E é fundamental você ter um bom diagnóstico da causa e treinar essa dicção. Ou seja, para você falar de uma forma mais adequada e favorecer a sua comunicação, eliminando esses ruídos. Assim, não deixe de seguir este canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho